Música Aleluia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos Aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos O cuidado e o amor de Deus é incondicional por cada filho do céu Ao ponto de nos comparar com a menina dos seus olhos Aleluia Tu viste a mim quando ninguém me viu Amaste a mim quando ninguém me amou Tu viste a mim quando ninguém me viu Amaste a mim quando ninguém me amou E me deste o nome Eu sou a menina A menina dos seus olhos Porque amaste a mim E me deste o nome Eu sou a menina A menina dos seus olhos Porque amaste a mim Amaste a mim Amar-se 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 a mim Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Amar-se a mim Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Amar-se a mim Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Amar Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Te amo mais que a minha vida Amar Miminas de um nome Eu sou menina A menina dos teus olhos Porque amaste a mim Eu sou a menina A menina dos teus olhos Eu te amo mais que minha vida, Deus te amo mais que minha vida 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 Deus, eu te amo, Senhor Te amo mais que minha vida Te amo mais que minha vida Te amo mais que minha vida Você pode glorificar Deus com suas palmas e dizer Eu te amo, Deus! Deus te amo, Deus te amo, Senhor Deus te amo, Deus te amo, Senhor Deus te amo, Senhor Deus te amo, Senhor Obrigado por ter um tirado, Deus Umido das namas Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Deus Obrigado, Deus te amo, 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 Deus te amo,